Música Te liga Ficou eu de novo Parei para vocês para fazer a minha maior ação Então chega para cá que eu vou te apresentar Pensa num negócio melhor Não é só isso não hein, bem mais dominado Não é só um ganhador essa ação São três, esse aqui é um dos prêmios Então fica ligado Se liga no pacotinho que eu fiz para vocês Ó o curitinho pra cá Agora tá feita hein rapaziada Chama na catrafe Aí ó, parceria TR Garcia TR Mocão Juntamos as ideias E agora tá lançado rapaziada Conjuntão que ficou exclusivo Faixa Exclusiva E pode ser seu Lembrando São três prêmios Esse aqui é um dos prêmios Carreta na TR Garcia FH TR Bocão E esse é seu, vai feita Suspensão A, eixo de ônibus interna toda feita Geladeira, solanteira, coisa arada Eu não tenho o que falar E outra, pneu usado é tudo zero e vai pro pé em fecheio Acredita, confia e participa que esse é seu Só deve ter compartilho É ótimo aqui no ar É o turi Então compartilha que você concorda 10k Chama! Salve rapaziada Bora iniciar mais um videozinho pro canal Chama! Na porta dos rios aqui Araranguá Vamos dar uma largada aí Olha que cena bonita É isso aí Olha Que caminhão bonito Dar uma volta com ele aqui Olha Ei Olha isso aí Bora né Em busca do Centropaulo Eu e o Chuck Norris ali Ela tá pro Rio de Janeiro Em busca do Centropaulo Carregadinho do Maracujá Peguei lá no Sítio Oliveira Olha que cena É isso aí Tua doida É isso aí então Papai do céu abençoou a viajada do amigo aqui né Em busca de mais um Se Deus quiser ele Que é Olha esse 113 Olha aí Ó Esse caminhão seu Tá estragado Arão Vai 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 Tá se atropenando tudo Vai Ele doido Ali no outro ali dentro né Vai Eu acho que vou botar no motor arquivo aqui Terrado Será Tem certeza É ou não é É Vai Eu duvido Eu duvido Chama Aí ó Aí ó Tuscida no banheiro É os guris ou não é Bora Olha a galerinha Passando a ponte de laguna Olha a ponte bonita Filmei foi stories ali para trás Olha a nossa pacha gigante Bora rapaziada Bom dia e um abraço Para mim é bom dia Para você talvez é boa tarde, boa noite Pensa em uma cena doida Nascer do sol A gente passa a flor e a nobre Mais um dia iluminado Na graça de Deus Para mim e para vocês Dependendo do dia que vocês estiverem vendo Esse vídeo Hoje aqui para mim é domingo Olha que bagulho louco Ei doutor Seu escritório não tem essa cena aqui não Bora pezinha É os guris do sul Bora Vou falar um trem que vocês aqui De coração mesmo Indo com esse carro carregado Muita gente fica me perguntando Como é que o carro roda por ele ser baixo Vou te responder com esse vídeo Carregado, baixo Olha que trem liso Olha isso aí Uma mão no telefone Outra aqui Olha isso aí E olha que eu não estou andando com ele tudo alto Olha isso aí Pensa num caminhão Pensa num caminhão Muita gente está me chamando de doido Olha só Você tinha que ter colocado dinheiro trabalhar na Quarto Reixo E tal Olha isso aí Eu estou com os planos galera O cowboy está querendo passar para Rodocaçamba Aí eu estou com os planos aí De estar abençoando alguém O momento que eu vivi Que eu sonhei lá atrás E eu sei que muita gente sonha Então estou com esses planos de abençoar alguém Aí eu vou fazer esse caminhão aqui Se der tudo certo Vou fazer a lacraia para vocês também Mas a galera tem que tentar a sorte aqui Para a gente fazer lá também Entendeu? Aí vou voltar a Jordite para a câmera fria verde Vou botar o cavalo amarelo na Quarto Reixo Tem outro motorista que vai entrar para a TR aí Aí agora de vez em quando pode Aí nem pegou Ai meu Deus Olha aí Eu não faço média né Vocês estão ligados Eu zerei na hora que eu carreguei 2,4 galera Eu vim com 4,2 Fazer Eu e o Bruno Tacando ali os pés A viagem inteira deu 4,2 Fora o tempo que ele ficou ligado Parado né E deu 4,2 de média Top demais Achei mais econômico Eu estou adiando Para vocês terem noção Galera Pensa só Às vezes por exemplo Você não mexe com o caminhão Vou te dar uma dica Opa Um pouquinho pega mesmo Vou te dar uma dica E aí você não mexe com o caminhão Você mexe com a loja de telefone Você mexe Já tem seu ganho aí Sua vida Mas É fácil você colocar o funcionário Eu vou vir com uma blestra Para ver se eles vão Entrar com a proteção veicular Se o pessoal tiver seguindo eles Instagram O caminhão vai para os tanques cheios Só para encher os tanques desse caminhão aqui É mais de mil litros Vai ficar mais de seis mil reais Para encher os tanques desse caminhão O caminhão está com os pneus todos do zero O caminhão está com a mecânica em dia A carreta é legalizada Dava até para levantar um pouco mais Para ela continuar legalizada Porém Eu não vou levantar Por quê? Ela é uma carreta que o Bruno Trabalhou nela a vida inteira Dessa forma E nunca se incomodou Às vezes você levanta mais O guarda persegue o carro Às vezes você está com um cano direto Um trem assim Ou a lanterna tem que estar Só um metro e meio de altura Então Não quero levantar Porque esse aqui Eu quero que o cara Saia trabalhando Saia mudando de vida Igual eu falei Às vezes ele tem outro ramo Mas dá para ele colocar alguém Para trabalhar É só Estudar direitinho Colocar uma pessoa direita E é um caminhão Galera Se você quiser botar um quadro Se você quiser colocar uma caçamba É uma bicaçamba É um caminhão top Que aguenta Tranque Que aguenta trabalhar É um caminhão Que era Que eu comprei para nós Há muito tempo atrás É uma passada E é um caminhão de procedência Que era de um amigo meu Eu sou o terceiro dono desse caminhão Galera Pra vocês terem noção E você vai ser o quarto E tu é doido Vai com geladeira O caminhão é o mais completo Que tem madeirado DVD doidinho Sonzeira Ali em cima Sonzeira debaixo do banco Maleiro Toda interna feita Suspensão A Eixo de ônibus O caminhão tem quatro bolsas Galera Para levantar mais O caminhão tem os dois tanques Inde Que é só de todo mundo Só para colocar esses tanques aqui Deve ficar quase 20 mil reais Instalado Novo Que é zero O caminhão tem os paralamas Do Robocop O caminhão tem as lanternas Do Robocop Que é o mais completo Que é igual ao Judite O caminhão tem descarga direto Da Capanema Difusor Aqui ó Aí ó Já cega o Capanema Lá galera E fala que você vai ganhar O caminhão Que tá com o difusor Desse ó Ó Vou mostrar pra vocês Aqui ó Ó Vou passar na mureta Aqui ó Se liga Não faz barulho Vou abrir ó Olha aí Ó Vou fechar ó Ó Fechado Não faz barulho ó Agora vou abrir ó Então galera Isso aqui tem tudo Que muita gente sonhou Tem Também eu tenho cama Cama grande Levanta ali Tem o banco Ah Bocão Você não baixou o banco Desse que igual a Scania Eu Eu pra mim baixar Cara Teria que ser pra mim Mas eu já tô deixando ele No padrão de vocês Também é um Como ele é o mais completo Ele tem o retrovisorzinho ali Ele tem o retrovisor lá A carreta é legalizada Iluminação E Altura É isso aí galera Eu Queria agradecer todo mundo aí Que me acompanha De muito tempo Aí Sabe da minha credibilidade Que eu tenho Com o pessoal Sabe Do meu compromisso Que eu tenho com vocês De gravar realmente O que é Quem me acompanha Deus das antigas Sabe a luta que eu tive Pra chegar até aqui E eu tô tentando Abençoar vocês aí também Sei que vou mudar Já mudei a vida de muita gente E vou mudar muita gente ainda Ó Um pouquinho pega mesmo Deixa eu levantar uma bocadinha E assim galera O dia que eu deixei esse cabelo Pra montar o som O cara Deu uma régua Todo baixo Mas só a frente lá Dobrou Já pedi a frente nova Vou entregar a zerado É isso aí Lones quadrejada Carreta Toda reformadinha Que o Bruno entregou Toda reformadinha Foi pintado o molejo Foi pintado o chassi Foi polida As réguas Tenho o que fazer Todos os pneus São zeros As rodas Da carreta E do cavalo São zeros As rodas De dentro Da carreta É zero Até as de dentro As de dentro É de ferro Mas é zero 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 É zero Já comprou o pneu E roda É zero Então galera Não tem o que fazer Esse caminhão E eu dou garantia Dele Igual Como se fosse Você fosse Você fosse Comprar um caminhão Uma garagem Eu vou dar garantia Minha A gravada Porque vocês Vocês não tem noção Eu estou apaixonado Com o caminhão Eu não tinha viajado Nesse caminhão Ainda Todo mundo me falava Que o 440 É um caminhão Muito top É um caminhão Que é a Volvo É igual o 24-150 Que é a patinete É o 24-28 A Ford É aquele Gabininha De formiga Cabeça de formiga O pessoal fala Que é os caminhões Bom Olha aí Pra vocês verem Quem não sonha Com um trem desquício E outra É igual eu falei Galera Se eu falar pra vocês Quando eu comprei Esse caminhão Na época Eu paguei 300 mil reais Eu gastei mais 100 Fica caro Pra você fazer as coisas Só no cavalo Na época Esse conjunto Tá pra mim 600 mil reais A carreta do Bruno Eu falei Paguei um valor X Mas o cavalo Eu tive que gastar Muita coisa A mais depois Os pneus Que tá aqui São zeros Mas já tinha dado 6 viagens Então eu encomendei Os pneus zeros Vai com pneu Totalmente zero Vocês vão ver eu montando Aí no decorrer do tempo Show Então não tem o que fazer Não vou trocar óleo No dia que eu Estiver na semana Do sorteio Vou entregar Pra você sair Pra faturar Você vai deixar De ser funcionário Vai ser patrão Ou pra você Que já é patrão Vai ter uma renda extra Rádio PX Aí ó O rádio galera Eu costumo colocar Aqui em cima A caixinha de Alto-falante Fora E o PTT Eu coloco aqui embaixo Por quê Eu gosto de passar O PTT aqui pra baixo Quando Presta atenção Quando O cara Coloca o rádio aqui em cima O PTT fica pendurado aqui Você fica o tempo todo Com a mão segurando ele assim Então Dói o braço aqui É um trem que fica Na sua frente aqui O tempo todo Estrapalhando É um trem que Às vezes você tá focado No PTT Que pode acontecer Algum risco Agora aqui não Você pode botar No colo aqui no colo E ó Entendê-se Aí Onde que prende ele aqui E ó Tá vendo Fechou turma É um tremendo da vida Eu não decepciono vocês E o terceiro Prêmio Eu vou dar um presente Zinho top aí também Mas não é carro Fechou? Até o próximo vídeo Papai do céu te abençoa Ah Eu ia ter vindo mais de Ah Deixa eu ver Saiu no canal Deixa eu ver Já sou inscrito Eu ia sair mais de madrugada Mas ficou enrolando Um pouco Acho que daí foi só Acho que choveu Acho que daí Tá Foi a doação Até agora Não peguei chuva não Tô indo de boa aqui Em busca do C.A. G.S.P Até o próximo vídeo Tchau